E aí galera, Alex aqui com mais um vídeo de PES 2015 pra vocês no MyClub, trazendo hoje aí o desafio por pontos, mais um torneiozinho aí com um agente grátis, caso você fizesse seis pontos em quatro jogos, eu joguei e vou trazer aqui as partidas para mostrar o que aconteceu, aí o prêmio é um Special Agent Great Finishers, grandes finalizadores, acumulei seis pontos em quatro partidas e ele ia até hoje, no caso, quarta-feira, dia 29 do 1, quem tá ligado aí conseguiu jogar e realmente esse agente não é dos melhores, porque tem muita chance de você não conseguir nenhum jogador bola preta, mas mesmo assim vamos fazer aí dois joguinhos, ou três, ou quatro, para conseguir seis pontos, e o time que vai aí com uma única alteração, vai com o Rui Patrício no gol, tá aí o Rui Patrício, o Rojo e o De Vrij na zaga, os dois zagueirões aí, o Abate na lateral direita, eu consegui tirar ele aí, bola dourada, mas 79 e 93 de velocidade, o Luke Shaw na lateral esquerda, 78 de velocidade, também muito bom, o Feiza e o Williams de volante, eu contratei o Feiza por empréstimo, é o Mohamed na direita, Eduardo Armando Jogo e o Cristian Rodrigues pela esquerda, e no ataque, o grande Lacazette, que voltou a ser 81, que semana passada ele estava 85, porque foi bem no campeonato francês, mas agora voltou a ser 81, mas mesmo assim é um ótimo jogador, e eu tenho aí o Heerings para complementar o time, porque eu tinha esse Feiza por empréstimo, então eu precisava ter um jogador a mais, além dos reservas, esse Heerings aí, 67 zagueirão, só para complementar o elenco, eu estava gastando muito contrato ultimamente, então eu decidi diminuir os jogadores ali, mas já vamos para o primeiro jogo aí, uma partida legal de se jogar, o jogo foi contra o Empty LZ, joguei em casa esse primeiro jogo aí com o Iguaçu, o grande Iguaçu, e fiz uma partida razoável até, eu diria, ele joga com o uniforme do Sporting, e ele tinha aí o Ben Eder no ataque, Cardenar, Gozzi, Canales, o Rojo também ele tinha, Kuzmanovic, Polomati e Lematri, o Neto no gol, goleiro brasileiro, o time do cara não era dos mais fortes e ele também não tinha resultados muito bons assim, estava com bem mais derrotas do que vitórias, e o jogo já começou quente, com o Alex fazendo besteira, o Luke Shaw tentando receber o passe do Rojo aí, ele antecipou com o Koba, que soltou no Ben Eder e bateu, o Rio Patrício defendeu, aí eu solto aqui na direita com o Abate, estreante, na sequência aí eu vou para o ataque com o Eduardo Lacazette, De Vrij, olha o zagueirão se aventurando, solta na direita com o El Mohamed, eu faço a finta, puxo, levo para o meio e espero o Lacazette se movimentar, ele recebe, faz o giro e chuta para fora e o juiz dá um pênalti a lá PES 2014 e ainda dá cartão para o cara, eu nem vi para falar a verdade o que aconteceu na hora, depois que eu fui olhar o replay, eu chutei, a bola já tinha ido, depois ele levou um pisão no pé aí e realmente não foi nada, a bola já tinha saído, já tinha chutado, mas o juiz deu o pênalti, foi o Polomati que cometeu o pênalti e eu fui lá com o Lacazette, ele se mexendo no gol, eu bati forte, sem erros, sem chances de erro, Lacazette 1x0 para o Iguaçu, num pênalti injusto, realmente foi bem injusto, aos 6 minutos de jogo aí a cobrança, já na sequência eu tento a recarga, Rodrigues, Lacazette, Lacazette a bola meio que sobra para o fez, eu consigo adiantar, toco para o El Mohamed e sem goleiro praticamente, eu cutuco e faço 2x0 com muito mais tranquilidade, é o Mohamed e assistência do Feiza, um gol relativamente fácil e simples, o adversário até então não tinha criado nada, aí a primeira chance de ataque dele, ele põe na frente com o Ben Yedder, adianta e bate, mas bate longe do gol, o Rojo estava pressionando, mas não conseguiu pegar, aí no finalzinho do primeiro tempo um escanteio para mim, a bola no Lacazette, ele cabeceia, mas ela sai ao lado, e o primeiro tempo finaliza assim, com 70% de posse de bola para mim, só que eu chutei pouco no gol, aí aos 70% do segundo tempo, aos 25% no caso do segundo tempo, uma falta batida pelo Gotze, e o goleirão Rui Patricio fazendo a defesa, mais uma jogada dele pelo meio, uma bola levantada e o chute de primeira para longe, ele perdeu uma chance boa, e se ele adianta a bola, ele levaria perigo, mais uma falta para ele, estava muito trombado o jogo, o Juiz dando faltas que não eram faltas, ele bateu firme, o Rui Patricio espalma para cima na trave, e na sobra ele ainda consegue cutucar, mas cabeceia para fora, e aí no finalzinho de jogo, eu parto para cima e consigo fazer uma boa apresentação no final, olha que golaço, olha que finta, ah Lacazette, olha que finta do Lacazette, e que golaço, olha só, passa a manhã zagueiro, e o chute colocadinho no canto, mas que, eu vibrei muito, olha que finta nesse zagueiro, cara, o zagueiro está procurando o Lacazette até agora, assistência do Gibbs, o gol do Lacazette, o segundo dele no jogo, Luke Shaw lança para ele de novo, Lacazette domina e coloca na frente, eu carrego e bato, era para sair o terceiro dele, não saiu, na Smith no rebote, faz o gol já nos acréscimos, na Smith camisa 6, mete caixa 4x0 para o Iguaçu, estreando bem no torneio por pontos aí, o cara deve ter ficado muito puto, aí ele já tentou sair jogando, driblando, eu retomo e o Juiz encerra o jogo, 4x0, um ótimo resultado, não foi um jogo tão bom assim, porque o jogo estava muito truncado, começou a ter um pouco de lag, mas eu fiquei com 69% de posse de bola, 7 chutes a gol, 5 no alvo, e o Lacazette com 8 aí, melhor jogador da partida, 2 gols e mais uma chance perdida, que sobrou um rebote para o Naismith, aí no segundo jogo eu enfrentei o Egegol, ele jogando em casa aí, eu jogando fora de casa obviamente, ele joga com o símbolo do São Paulo e o nome do São Paulo também, esse time era bem mais forte, tinha o Jean Zamoah, o Bale, o Telho, o Ricardo Goulart, o Ozil, Mascherano, o Juan Jesus que é brasileiro, o Vuli Cevich na lateral direita, o Cássio no gol que é um ótimo goleiro, um espírito de equipe 81, foi um time que me deu bastante problemas aí, principalmente no meio campo, vocês vão ver que tiveram poucos lances, tivemos poucos lances de perigo aí, mas não foi um jogo fácil, foi um jogo muito tenso, muito tenso mesmo, foi bem difícil de conseguir trabalhar a bola e construir jogada, eu estou colocando sempre no esquema defensivo, porque ele aumenta o meu espírito de equipe para 87. Aí a jogada pela esquerda com o Luke Shaw, eu adianto, vejo a movimentação do Lacazette, solto nele e tabelo rápido com o Eduardo, saio na cara do gol e erro o gol, como sempre, eu estou perdendo muito gol cara a cara, eu fiz aquele vídeo lá e não estou conseguindo aplicar, o goleiro não sei, olha que finta do abate, coisa linda, é muito legal dessas fintas, aprendam a fazer, porque é bem divertido, eu saio trabalhando bola, Eduardo, aqui na esquerda agora com o Rodrigues, eu puxo, espero a passada do Luke Shaw, solto no Lacazette, trago para o meio, dou uma trombada, eu errei a finta daí, mas a bola mesmo assim sobra no Luke Shaw, ele cruza e quando eu ia cutucar ele cortou e o Lacazette pegou o rebote, chutou em cima do Cássio, era para ser no outro canto, eu errei, já duas chances aí não muito claras, mas já aconteceram, aos 41, cobrança de lateral por Eduardo da Silva, ele cruza e o Elmo Hamad antecipa a zaga e coloca no cantinho do Cássio, essa ele não pôde fazer nada, é muito bom goleiro, ele se posiciona muito bem, mas nessa ele não teve muito o que fazer, o Elmo Hamad se desloca, cabeceia bem no canto, o Cássio estava se movendo para o outro lado, foi no contrapé dele, um belo gol de cabeça do Elmo Hamad, que nem é tão bom assim de cabeça, 1x0 para o Iguaçu, aí um contra-ataque, Lacazette põe no Eduardo, o Eduardo ajeita e puxa para o meio, eu dou uma levadinha e vou chutar, o cara dá um carrinho, a bola desvia e fica fácil para o Cássio, já no segundo tempo isso, aí uma retomada de bola que eu entrego na sequência, ele põe embaixo, não é o Charal, é o Charal que entrou no segundo tempo, põe no Bale, ele traz na meia lua e bate firme, a bola passa raspando, seria sem chance para o Rui Patricio, mas ele errou, mais uma jogada aí que ele sai correndo pelo meio e tenta o chute, eu corto, ele recupera, põe de novo no meio, na sobra o Ibarbo toca para o Charal e o Charal faz o gol, mas se vocês notarem e voltarem aí vocês vão perceber que ele estava impedido depois do passe do Ibarbo, ou seja, ele tinha um time muito rápido, aí a bola para frente, na Smith, aí não sobrou outra coisa, eu tive que correr com ela porque o Lacazette estava lá atrás, eu consegui fazer a finta, trouxe de volta, coloquei na frente, bati de novo em cima do Cássio e na sobra o Hamar, que tinha entrado também junto com o Naismith no segundo tempo, erra o gol, aí no finalzinho, mais um erro de passe, mais um erro de saída, ele traz, eu consigo antecipar, mas ele adianta a bola e chuta, eu tento afastar, mas logo na sequência, tentando segurar a bola, eu faço a finta e erro o passe de novo, estava muito complicado no meio campo, e aí ele com uma yuca muito bem fisicamente ainda, estava bem descansado, tinha acabado de entrar, ele traz e vem correndo e traz aqui na ponta, leva para o fundo e cruza, e o Ibarbo cabeceia, mas cabeceou fraco, o Rui Patrício ficou com ela, chuta para frente, e o juiz apita o título do Iguaçu FC, segundo jogo, segunda vitória, conquistamos os seis pontos em dois jogos, 54% de posse de bola, seis chutes, os seis no gol, mas vários deles em cima do goleiro, o Eduardo foi o melhor em campo, ele deu assistência para o gol, e nós conquistamos assim, o título desse desafio por pontos, alcançamos aí 459 pontos, mais 13 aí, se não me engano mais 10 do outro jogo, estamos subindo um pouquinho, 1953 GPs, conseguimos um agente de liga portuguesa, e aí percebam a premiação do Alex, vencedor da competição, e recebendo aí o Great Finishers, um agente especial, dois jogos, duas vitórias, uma em casa, uma fora contra o Sporting em São Paulo, e assim somos campeões, e vou mostrar para vocês a abertura aí, né, desse agente especial, enquanto a gente vai carregando aí, eu peço a gentilidade de vocês passarem aí nos canais parceiros, aí o Fábio com Paneláticos, o Ricardo com Scorpion Scratus, o Rogério Edo, o Enjoy, o Laranja Seleta, e o Soccer Games, que é um canal para o qual o Fábio, o Ricardo e eu fazemos vídeos, deem aquela passada, se vocês gostarem do conteúdo, se inscrevam, não esqueçam de deixar aquele joinha para mim também, se vocês gostaram desse vídeo aí, com melhores momentos, tá aí o sorteio, que é sempre a sexta bola, saiu bola dourada do lado da bola preta, mas não foi dessa vez, e é para ser um cara que chuta bem, aí para minha surpresa, eu olho, analiso, eu não conheço o cara, olho bem para ele, e vejo o que é o Ciani, Ciani, zagueiro francês, incrível, o 77 overall, ele é meio lento, vou mostrar as estatísticas aí, mas eu achei bem interessante como que um finalizador me vem um zagueiro, mas tudo bem, né, não dá nada, não vou reclamar também, o cara 77 vai compor elenco aí para mim, né, deixem nos comentários aí quem que vocês conseguiram tirar com esse empresário doido aí de finalização, tá aí o Ciani, 77, ele tem 75 de interceptações, 85 de força física, 76 de pênaltis, 84 de cabeçada, 80 de desarme, 81 de força de chute, 83 de equilíbrio, 77 de impulsão, 1,89m, 91kg, ele é esguio, e ele tem aí essa habilidade de chute com o peito do pé, em marcação individual, eu acho que eu tirei ele só por causa desse chute com o peito do pé, então é isso aí gente, 30 anos de idade, zagueiro da Lásio, francês, muito bom, tá bom, vai compor elenco, certo? Se vocês gostaram, como eu já disse, por favor, deixem aquele joinha para a gente, caso você não seja inscrito no canal e vem gostando do nosso conteúdo aí, se inscreva no canal para receber as próximas atualizações, e não esqueça de dar aquela passada nos canais parceiros aí, para dar aquela força para a gente, certo? Então eu vou ficando por aqui, muito obrigado por terem assistido até o final, um grande abraço e tchau, tchau!